Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Quer perturbar a cabeça de um homem para só pensar em você? Então já chega dando aquele like, se inscreve no canal que a Ciganinha agradece muito, tá certo? Então vamos lá para uma oração muito poderosa, tá certo? Tenha um fé, vão para um lugar calmo, sossegado e façam essa oração comigo, tá certo? Vamos começar fazendo o sinal da Santa Cruz, porque todos nós nos reunimos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia e faça conosco a oração para perturbar a cabeça de um homem para o amor. São Cipriano, de tudo, de todos, de Deus, de todos os corações, de todos os amores perfeitos e imperfeitos, faz com que a cabeça dele fique a rodar, a rodar por mim e toda hora preciso que utilize os teus pensamentos de São Cipriano para perdoar a cabeça dele com pensamentos meus, da minha cara, do meu corpo, dos meus gestos e de meu sorriso. Preciso que faça com que ele não consiga fazer mais nada sem pensar na minha pessoa, sem pensar em mim e toda hora sem conseguir pensar em mim. que ele não consiga fazer mais nada a não ser em mim, que ele não coma sem pensar em mim, que ele não durma sem pensar em mim, que ele acorde pensando em mim. São Cipriano, poderoso de todos os poderosos, perturbaia a cabeça dele. Hoje mesmo, perdoai os pensamentos, as suas ações, as suas atitudes, coloca a minha imagem em sua cabeça. Todas as horas, todos os minutos e a todos os segundos, São Cipriano tem em tuas mãos um enorme poder. E peço-te, com todas as minhas forças, que utiliza apenas uma pequena parte dela, para me ajudar a deixar ele louco, louco, com pensamentos por mim. Eu amo ele, eu quero que tu, poderoso São Cipriano, pense em mim, mas não é possível, preciso que faça, pense em tudo, meu corpo, nos meus braços, em toda minha sensualidade. Quero que ele fique louco de desejo, de me agarrar bem louco por mim, pelo meu corpo. São Cipriano, coloco meu corpo, minha sensualidade na cabeça dele, que ele não consiga dormir, imaginar com ele, com que ele não consiga sequer andar, sem que os desejos de me agarrar, não lhe possa passar pela cabeça. Deixe ele louco, louco de saudade, louco de amor, louco de paixão, louco por mim. Obrigada, São Cipriano. Obrigada, São Cipriano.